E vamos ainda de esportes, mas da modalidade 12 toques. Este final de semana tem campeonato. Paula Winter. Está formada a Liga de Futebol de Mesa de Nova Friburgo, já com a proposta de um campeonato. Para explicar melhor o assunto, ao meu lado o Fernando Cruz, que é o presidente da Associação de Futebol de Mesa de Nova Friburgo, e o Jonas Cojala. Eu vou começar com o Fernando, perguntando, e aí, temos uma Liga Friburguense? Boa tarde aí. Aos amigos aí de casa, que acompanham o Futebol de Mesa, agradecimento à TV Zoom, que está sempre chegando junto. É o seguinte, a proposta agora é divulgar uma Liga que nós criamos com clubes só de Friburgo. Já tem cinco, e começa no Novo Friburgo, no domingo, a partir de nove horas. Pode chegar lá e se inscrever, quem vai entrar em algum dos clubes. E a ideia é a gente ter em cada bairro um Futebol de Mesa de Friburgo. E para quem quiser participar do campeonato, tem algum telefone de contato? O telefone é o meu celular, 9883-5211. E temos o Facebook, tem todos os clubes, o Novo Friburgo tem, o Friburguense, o Futebol de Mesa está nas redes sociais. E agora eu vou perguntar para o Jonas, então, sobre o campeonato, né? É uma ótima oportunidade para o pessoal conhecer o futebol de mesa, né? Isso, é, com certeza, né? Nós estamos fazendo esse trabalho para dar prosseguimento a um trabalho que o Fernando já faz há 33 anos no Novo Friburgo, né? Divulgando, incentivando as crianças a praticarem, tá? E nós agora estamos ampliando, estamos abrindo para outras praças, estamos abrindo para outros bairros, novos clubes como Lumiar, como Amparo, a Globo de Ouro, né? Então, a gente está agora desenvolvendo um trabalho diferente para crescer mesmo. Tá certo, Jonas. Muito obrigada pela sua participação. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Fica aí a dica no domingo, campeonato de futebol de mesa a partir das 9 horas. Paula Winter para o ZUM TV Jornal.